Olá, boa tarde. Vamos aos destaques do Plano de Jogo nesta sexta-feira. Medalistas olímpicos da Sojipa renovam o contrato e pensam em 2020. Tite convoca quatro jogadores da dupla Grenal para Amistoso. E se ontem a gente disse que a primeira etapa do aberto de tênis da Austrália não teve surpresas, hoje nós corrigimos e falamos da surpreendente eliminação de Sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo. Vamos ver? Na simples, Novak Djokovic está eliminado do Australian Open. Seis vezes campeão em Melbourne, ele foi surpreendido por Denis Stomin, número 117 do mundo. O Uzbeck de 30 anos de idade nunca havia vencido Noel, mas era dia dele. Levou uma primeira parcial equilibrada para sair em vantagem. Em seguida, o Sérvio parecia retomar o controle do jogo, mas não foi assim. Stomin mostrou que poderia, enfim, bater Novak Djokovic. Na hora decisiva, não desperdiçou a chance de chocar o mundo e se classificar. Nas duplas, os atuais campeões em Melbourne, Bruno Soares ao lado de Jamie Murray, foram eliminados logo na estreia para os norte-americanos Sam Quarry e Donald Young. A derrota deve ter forte impacto no ranking, tanto individual para Soares quanto para a dupla, por serem os atuais campeões, defendiam 2 mil pontos na Austrália. A notícia boa ficou por conta de Marcelo Melo, que confirmou a condição de sétimo favorito ao título, ao lado do polonês Lukasz Kubot, vencendo os suecos Johan Brunstam e Andreas Seuersson. Melo e Kubot também tiveram dificuldades, precisando de 2 horas e 11 para vencer os rivais por 2 sets a 1. E das quadras de tênis para os campos de futebol, porque no próximo dia 25, quarta-feira, Brasil e Colômbia entram em campo para o jogo amistoso no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. A renda da partida será revertida para familiares das vítimas da tragédia da Chapecoense. E o técnico Tite convocou apenas jogadores que atuam no Brasil, entre eles, 4 da dupla Grenal. Alex Muralha, Flamengo. Danilo Fernandes, Internacional. Zagueiros, Jeromel Grêmio, Wallace Grêmio, Luan Grêmio, Robinho Atlético Mineiro. Nós procuramos, de todas as formas, com todos os artifícios, encontrar um bom senso, a análise técnica do campeonato, o ouro olímpico. Cinco atletas estão aqui representados. Há possibilidade futura de uma nova convocação. O grande momento, o grande campeonato que fez. Enfim, e colocar isso tudo na balança é desafiador. E pelo Mundial de Handball, o Brasil voltou a perder. Desta vez, foi para a Rússia. E a seleção brasileira de handball encarou seu último adversário na fase de grupos, a Rússia, e perdeu, por 28 a 24. O Brasil lutava por um terceiro lugar, mas ficou com a quarta vaga do grupo. O próximo adversário do Brasil é a Espanha, que ficou em primeiro na sua chave. Os espanhóis são treinados por Jordi Ribeira, que foi treinador do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio. O jogo é neste sábado, às seis e meia da tarde. Os judocas medalhistas olímpicos da Sojipa, Mayra Guiar e o Felipe Kitadai, anunciaram a renovação de contrato nesta quinta-feira em entrevista coletiva. Graças ao apoio financeiro de uma série de patrocinadores e apoiadores, o vínculo dos dois atletas com a Sojipa agora se estende até os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Atleta do clube desde a infância, Mayra Guiar ruma para seu quarto ciclo olímpico junto à Sojipa. Quase minha segunda casa, né? Eu cresci aqui, evoluí aqui, tive muitas referências boas, que foi o João Derli, o próprio Kiko, né? Que como treinador é excelente. Na época a gente não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, fez muitos campeões, né? Então acho que o time que a gente tem aqui dentro é muito bom, é um time maravilhoso de se trabalhar, de se conviver, né? Na Sojipa, desde 2011, Felipe Kitadai celebrou o acerto até Tóquio. É legal ver que a gente tem tempo para trabalhar, para crescer. Às vezes você está chegando no final de um ciclo e você pensa, poxa, eu podia ter feito alguma coisa a mais, eu podia ter feito alguma coisa diferente. E começar um ciclo é bom para repensar e crescer de novo. Hoje o nosso principal foco é entender as regras novas do judô. Hoje o judô mudou muitas regras, o tempo de luta do masculino baixou para um minuto, sumiu uma pontuação, eles tiraram. Então, acho que hoje o maior desafio é entender as regras novas do judô. Desde já a gente está na torcida, né? Pela Mayra e o Felipe em Tóquio 2020. E pela Copa Santiago de Futebol Júnior, ontem o Inter jogou e venceu. Vamos ver o gol? Pela Copa Santiago, Inter e Chapecoense se enfrentaram ontem à noite. A equipe colorada levou a melhor. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Richard, o camisa 9, marcou e garantiu a vitória do time gaúcho. O Colorado volta a campo no domingo à noite contra o Gama do Distrito Federal. E hoje é a vez do Grêmio ir a campo para enfrentar o Figueirense pela Copa Santiago. O jogo é às 8 horas da noite. E depois do intervalo, nós falamos com o Roberto Petersen Melo sobre o Banana Bowl, a mais tradicional competição juvenil de tênis do continente. Neste ano estão previstas muitas competições no tênis gaúcho. Sobre isso, eu converso com o presidente da Federação Gaúcha de Tênis, o Roberto Petersen Melo. Satisfação de receber aqui, Roberto. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Terminou ontem a Copa Unimédio Vale dos Sinos de Tênis. Uma rápida avaliação, primeiro uma explicação do que é essa Copa e uma rápida avaliação de como foi. A avaliação foi positiva. Esse é um torneio que se divide em três etapas, em três estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ontem finalizou, nesses três estados, são também fragmentados em duas etapas. Ontem acabou a primeira etapa no Rio Grande do Sul, iniciou no mesmo dia a segunda etapa, que finaliza agora no domingo. A avaliação é positiva. Tem praticamente o mesmo público do que as últimas edições, em torno de 350 jogadores, oriundo desses três estados. E esse mesmo público que está jogando essa semana aqui em Novo Hamburgo, semana que vem segue para o Paraná, para Londrina, para a etapa do Paraná. É um torneio infantil juvenil, já com uma certa tradição, nesses três estados do Brasil. Certo. E no início de fevereiro, agora, acontece uma grande competição em Caxias do Sul, no Clube Recreio, né? Recreio da Juventude. É o torneio de tênis infantil juvenil Banana Ball, que é uma das mais importantes e tradicionais competições no calendário mundial do tênis. Me corrija se eu estiver errada, Roberto. Não, está correto. Isso é um privilégio, acho que para a Federação Gaúcha de Tênis estar sediando pela primeira vez na história. É um torneio que já tem 47 edições, nunca interrompida. Isso mostra uma tradição no calendário. Historicamente, era no estado de São Paulo. Sim, o que aparece nas imagens ali em 2015, onde aconteceu o Banana Boat. Isso. É um torneio que a gente tem, como todo o jogador infantil juvenil que passa por esse torneio e tem um sucesso nesse torneio, muito provavelmente a gente acompanha ele depois na migração para o profissionalismo. Para o profissional. E quando acontece exatamente esse evento, Roberto? E quantos atletas devem participar? Sim, esse torneio inicia dia 1º de fevereiro e vai até o dia 14 de fevereiro, como disseste no Clube Recreio da Juventude, na cidade de Caxias. Acontece de... As categorias são de 10 anos, que chama-se Bananinha. As Bananinhas. E vai até a 16 anos. A chave dos 18 anos acontece na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. É a única fragmentação da chave de 18 anos no estado de Santa Catarina. E quais as categorias? São jovens e adolescentes de 10 a 18 e quais as categorias das provas? 10, 12, 14 e 16 anos. Essas são as categorias aqui na cidade de Caxias do Sul. E os atletas vêm de onde, Roberto? Muitos gaúchos, muitos brasileiros, estrangeiros. Fala um pouco dessa pluralidade que vai ser esse torneio. O Banana Ball, a origem do Banana Ball, como eu disse, tem quase 50 anos, foi uma referência ao Orange Ball, a um torneio que existe na Flórida também ao mesmo período, um pouquinho mais. E o desejo foi exatamente trazer para a América do Sul um torneio com o mesmo formato. E isso aconteceu e com sucesso, eu acho que pela permanência no calendário, o público desse torneio qual é? Logicamente, brasileiro, privilegia-se o brasileiro, por isso que é feito no Brasil, mas pega o público da América do Sul como um todo e vem também tenistas da Europa e dos próprios Estados Unidos, porque eles aproveitam essa gira sul-americana para fazer pontuação para depois voltar ou para os Estados Unidos ou para a Europa e já com uma pontuação, como era um torneio no início do ano, se aproveita para fazer isso aí e fazer o calendário mundial também já com uma pontuação boa. E quantos atletas ao todo vão participar? Tem uma ideia de quantos brasileiros, estrangeiros? Tem, ontem, casualmente, se fechou isso, as inscrições se fecharam ontem no site da CBT, se finalizou com 550 jogadores. Bastante? É bastante, é uma chave grande, isso também em todas as categorias. Nesses 550, a metade é brasileiro e a metade é estrangeiro, aí eu não sabia identificar desses estrangeiros o que é a América do Sul e o que é fora da América do Sul. E houve alguma redução? Uma pequena redução e aí a gente sentiu uma coisa que era mais ou menos esperada, mais de brasileiro. Isso explica, eu acho, a crise financeira que existe. Tu acha que isso atingiu também, inclusive? Com certeza, com certeza. Essas crianças precisam de muito... Essas crianças, por ser um torneio infantil juvenil, basicamente eles são acompanhados ainda por um familiar, ou um pai ou uma mãe. E alguns grupos já vêm com treinadores, mas a maioria é com familiar. E a gente sabe que o custo de um deslocamento dentro de um país do tamanho do Brasil é alto. Então, eu acredito que os pais, eu ao menos teria essa postura, esse comportamento, elegem alguns torneios para se jogar durante o ano. O calendário do filho diz, olha, tu tem aí a opção de jogar 12, 14 torneios no ano. Logicamente, quem tem a possibilidade de vir a Caixinha jogar o banana, não deve deixar de vir, porque, como eu disse, é um torneio tradicional e gera uma pontuação boa. E gera uma pontuação interessante. O que tem também de positivo, eu acho, nesse sentido, logo na semana seguinte ao Banana Ball, que se realiza em Caixinhas, inicia-se em Porto Alegre a Copa Internacional de Tênis, a antiga Copa Gerdau. Sim. Que é praticamente o mesmo grupo. O jogador que joga o banana vem jogar a Copa Antiga, a Copa Gerdau, a Copa Porto Alegre. Então, já facilita até na logística. Os amantes do tênis já têm aí uma atividade bem importante. Tem um mês de fevereiro. De 1º a 14 de fevereiro em Caxias do Sul. E logo em seguida, em Porto Alegre, essa outra competição também, que é praticamente no mesmo nível técnico. Muito obrigada, Roberto, que é presidente da Federação Gaúcha de Tênis, Roberto Peterson Melo. Obrigado pela oportunidade. Que isso. O plano de jogo fica por aqui, lembrando que amanhã tem a final da Copa Banco do Brasil de vôlei entre Fulvic, Taubaté e SESI de São Paulo. Com transmissão ao vivo aqui pela TVE, às 13h30 da tarde. Uma boa tarde e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho